Música Bom dia pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto Estou com uma Renault Selic aqui, 1.6 e 16 válvula, ano 2009-2010 Esse carro veio apresentando um defeito, a luz de injeção acesa E uma luz no meio do painel que parece uma resistência acesa também Passava o scanner e ele dava dois códigos de erro Relacionado ao TBI e ao sensor de posição do acelerador Que fica aqui embaixo Esse carro aqui ele trabalha com um potenciômetro Essa peça aqui Deixa eu valer a melhor aqui Esse é o potenciômetro aqui na ponta do meu dedo Então o cabo acelerador mecânico Ele vem aqui, entra E aí nessa peça aqui O conector eletrônico aqui Então na hora que você acelera Atua o pedal de acelerador dentro do carro Via o cabo aqui Ele muda a posição do potenciômetro Por sua vez manda o sinal aqui para o módulo E o módulo entende e manda via cabos para o TBI abrir e fechar Esse carro na cidade aqui Acima de 2800 RPM ele cortava a aceleração Não dava aceleração E hora e outra Ele perdia o pedal totalmente do acelerador Ele só ficava funcionando na marcha lenta Desligando o carro E religando ele novamente Ele voltava ao normal Só que ele também perdia a aceleração logo em seguida Aqui é peça velha Eu cotei essa peça aqui em condicionar Custa quase 800 reais Daí tem as paralelas Na faixa 200 a 300 reais Para quem quiser saber CTS 489 Eu abri aqui para conhecer como que é o sistema Então na hora que você acelera lá Ele roda essa parte do potenciômetro E por sua vez Ele movimenta Ele movimenta esses grampinhos aqui Numa Numa fita eletrônica Deixa eu mover aqui para vocês verem Está vendo aqui Ele corre ali Ele manda informação Em algum ponto aqui está corrompido Fazendo com que o carro tenha perda de aceleração Estou com o scanner ligado O carro está em funcionamento As luzes agora do painel estão apagadas A luz que ficava acesa era essa aqui do meio E uma luz de injeção bem aqui Essa aqui do meio Parece uma resistência Agora eu vou entrar em memórias e erros Senik 1.6 16 válvulas Highflex Motor K4M Por favor esperar Nesse carro eu passei dois scanners No scanner Bosch Ele me dava esse código aqui 2807 Sensor da posição do pedal De acelerador Erro de plausibilidade E no outro scanner Ele dava o código P0120 Que é acelerador E corpo de borboleta Ele está um pouco lento aqui Demorou um pouquinho Número de erro zero armazenado E antes ele dava o código Do potenciômetro do acelerador Não zerava Era essa peça Era essa peça aqui No caso CTS 489 Então substituí a peça O defeito foi sanado Então para quem tiver com uma dificuldade Em relação a esse carro aqui Esse potenciômetro também serve no Clio Então o Clio também pode apresentar o mesmo defeito Bom Erro sanado Vou rodar com o carro Não tem códigos Não tem luz e avaria no painel mais E o carro está se mantendo com aceleração Bom Gostou dessa dica aqui? Dá um like Inscreva-se Até mais